Ah!!! Ah então, o negócio é... Ah! O que é que está chorando? Ah!eu acho que é o Baby Sonic lá atrás! Ah, mas por que ele está chorando será galera? Ah! Bebê Bê 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 Bê! O que é que aconteceu? Papal creeping está uma que parece que falta. Vamo ver então, maybe crash. Ai, o meu pai, ele tá muito mal! Ai, que bebê choro, que nós estamos aqui, ó! O que que aconteceu, cara? Ai, ele sofreu um acidente, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas... Vocês sabem de alguma coisa? Peraí, deixa eu ler aqui no celular, o Beberrold acho que sabe que é alguma coisa com o elemental, ele deve ter perdido as cores, né Beberrold, fala aí! Entendeu, Beberrold? Ah, entendi, ele falou que foi por causa dos elementais mesmo, a gente vai ter que ir atrás dos elementais do Sonic! Vamos então, nós vamos salvar o seu pai e te deixar mais feliz, pode ser Beberrold. Beber Sonic! Pode, por favor, salve meu pai! Galera, vamos no nosso ônibus encontrar os elementais! PORER! Todo mundo entra aí, todo mundo entra aí, deixa o Beber Sonic lá! Vem, 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 vem! Iha, todo mundo dentro, entra aí rapaz! Todo mundo é loucos! E a primeira localização é o Sonic de Terra! Estamos chegando aqui! Na localização do Sonic, peraí! Tem alguém com ele lá, galera! Vamos ver quem é! Caraca, estamos acordando! Caraca! Desce, desce, desce! É o Knuckles! Ele prendeu o Sonic de Terra! Vem, você joga tudo! Atrai ele pro anime! Atrai ele pro anime, nós! Vem pra lá! É o bebê Sonic! O Beber Hulk, você acabou com o nosso transporte! Toma, Knuckles! Vira! Toma, Knuckles! Vai, Knuckles! Toma, Knuckles! Toma, Knuckles! Toma, toma! Aaaaaa! O que ele fala? Ai, 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 ai! Vai, Knuckles! Acabamos com Knuckles! Matamos Knuckles! Agora, vamos lá! É o Sonic de Terra! E é o Sr. Sonic de Terra! Você é o Elemental? Por aqui é o Elemental, tio! Eu sou o Elemental de Terra! Ai, meu Deus! Caraca, Caraca! A gente precisa ajudar o seu filho! E levar você junto com a gente pra ele ficar feliz! O que você acha? Me coloquem na sua máquina de movimento! E me levem para a ascensão junto à união do Sonic Elemental! Ah, eu já sei! Beber Hulk, descolha o ônibus que eu vou botar o senhor lá em cima! Colado com o Super Bond! E o Bril! Aqui, esse carro serve! Não, não, não! Como que vai caber todo mundo aí dentro? Espera aí, então! Ele vai conseguir o carro pra gente, Sonic! Galera, essa aventura tá super divertida! E eu tô adorando ver esses bebês nessa super incrível jornada! Bora ver se eles vão conseguir colecionar todos os Sonics Elementares ou Elemental aqui no mundo do GTA V! E conseguir salvar o pai do bebê Sonic pra ver se ele fica mais feliz! Pronto! Ele tá dentro do nosso... Em cima do nosso caminhão! E agora nós vamos recuperar os outros Sonics Elementares! Bora! Ai, me tiraram do bichão! Ai, meu cabelo! Calma aí, o bebê! É o bebê! É o bebê! Não tirou! Você vai ter que tirar um bebê, eu acho, hein? Só foi! Ah, não! Já foi! Agora só falta o bebê Hulk! Só! Pronto! Agora vamos diretamente sem pegar o Sonic da água! Ui-há! Ui-há! Agora sim! Ah! Estamos chegando! Peraí, nós vamos ter que estacionar o caminhão aqui pra ele não poder descer na praia, galera! Que droga! Você não infringe nem um pouco as leis, cara! Isso me irrita! Ah, você que é muito fora da lei! Peraí! O Sonic tá igual uma sirene lá na pedra! Caraca, eu tenho que dar água! Meu Deus! Nós temos que dar um jeito de tirar ele lá da água, bebê Hulk! Vou com o barco! Meu Deus do céu! Ah, ah, ah! Eu vou falar com você pra conversar com ele! O barco quebrou! Empurra! Peraí, peraí, eu já empurro! Cadê você? Tá aí? Empurra! 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 Ih! Ai! 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 Calma aí, galera! A gente já vai desse lado! Agora a gente vai ter que pegar o Sonic ali! Vamos ver, bebê! E dá caramba pra ele! Sobe aí, Soniczão! Ah! Aí, ó! Será que ele vai falar alguma coisa? Pelos poderes de Grayskull! Eu sou o mar! A água! E o oceano! Hã? Pronto! Vem aqui, ó! Dupliquei o barco! Eita! O bebê vai querer entrar no lugar do Sonic! Ai, meu Deus! Esses bebês, eles são cheios de frescor! Ai, bebê-zada! Peraí! Eu vou levar o barco pra cá e vou fazer o Sonic entrar no nosso caminhão lá em cima! Vem cá! Vamos lá! Vem, Sonic d'água! 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 Erra! Estamos chegando, galera! Vem, Sonic d'água! Vem, Sonic d'água! Uhul! Galera, estamos chegando! Olha o do do Sonic ali, ó! Ali! Do do Sonic! Do do Sonic! Do do Sonic! Vocês conseguiram trazer os três tolixos elementais pra salvar o meu papai! Sim! E agora seu papai vai brotar aqui, né? Do do Hulk! Sim! Cadê? Vamos ver se o pai dele vai brotar! Mas eu vou falar! Conseguimos o do fogo, o da água e o de terra! Vamos ver agora se o papai vai brotar, porque ele é muito especial! Deixa eu subir aqui pra ver! Olha só como eles são sensacionais! A mágica vai acontecer e o Sonic vai aparecer! Ah! Ah! Se o papai aparecer! Ah! Ele apareceu aqui! Ah! A aventura deu certo! Pode conhecer! Aí! Galera, no final tudo deu certo! Eles salvaram o pai do bebê Sonic e ele não continua mais triste! Eu espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo! Pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e vocês vão ver essas aventuras pra sempre! Um beijo pra vocês, até mais e tchau!